A turminha do primeiro ano, hoje eu estou aqui justamente para falar com vocês sobre cores neutras. Nós já aprendemos o que são cores primárias, o que são cores secundárias, e agora nós vamos aprender cores neutras. Preste bem atenção na explicação que eu vou te dar. As cores neutras são aquelas vindas do preto, do branco, que formam o cinza, e os tons de marrom e de beige. Você quer ver quantas podem surgir a partir desses tons que nós vimos aqui? Aqui são cores que vêm em diferentes tonalidades de marrom, de cinza, acrescentando mais branco ou acrescentando preto. Essas cores neutras, pessoal, elas são muito importantes. E eu quero que vocês façam um desenho com todas elas, para que vocês percebam como as outras cores também são importantes, e como essas cores são importantes também. É por isso que eu insisto tanto que vocês façam o mundo colorido. O mundo com cores é muito mais bonita. Tchau, pessoal do primeiro ano. Capriche na atividade e poste lá na plataforma. Vou ficar esperando. Beijos!